O teu voar, passarinho, me faz sair pelo ar Do teu olhar tenho penas Do teu corpo solto em teu lar O teu cantar, passarinho, me faz pensar Nos seres que estão pra vir Me alegrar Canta, passarinho, perroça pintada O Pantanal é tempo das águas Foge pra longe da enxurrada Canta, passarinho, perroça pintada O Pantanal é tempo das águas Foge pra longe da enxurrada Onça teu grito triste Penso que só existe Na mente do caçador Que nunca te caçou Foge pra ilha distante Porque num só instante Um homem pode te matar Você tem que viver Pra dar medo e me alegrar Foge pra longe da enxurrada Foge pra ilha distante Porque num só instante Um homem pode te matar Você tem que viver Você tem que viver Pra dar medo e me alegrar Foge pra longe da enxurrada E aí E aí E aí E aí Canta passarinho, pé a roça pintada No Pantanal é tempo das águas Foge pra longe da enxurrada Foge pra ilha distante Porque num só instante O homem pode te matar Você tem que viver pra dar medo e me alegrar A roça pintada Ei, ei!